Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Aqui é a Paola Apimentada. E aí, como vocês estão? Eu tô bem, né? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, né? E falando pra vocês, obrigada, vocês estão se preocupando comigo, né? Agradeço. Aqui, gente, a minha gata mordeu, tá? Tem esses dois dentinhos aqui, ó, que minha gata me mordeu, né? Então, porque tá um pouco assim. E aí, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, com mais um vídeo maravilhoso aqui pra vocês, né? E falando pra vocês, né? Obrigada, vocês que já são meus inscritos, né? Faz tempo e estão aí ligadinhos nos meus vídeos. E vocês que se inscreveram agora, agradeço também, né? Estão ligadinhos nos meus vídeos aqui, né? E ligadinhos nas minhas lives, que eu vou tá começando a fazer live, né? Avisão a todos, né? Eu vou tá começando a fazer minhas lives, tá? Todas as noites. E agradecendo, gente, tá? Todos vocês que ficam preocupados comigo. Vocês que dão força, né? Obrigada, gratidão, tá? E é isso. E eu vou tá trazendo vídeo pra vocês, gente, todos os dias, tá? Todos os dias aqui eu vou tá trazendo vídeo bons pra vocês, tá? Pra vocês ficarem ligadinhos aí nos meus vídeos, tá bom? E falando pra vocês, quem quiser comprar vídeo, quem quiser comprar foto, quem quiser fazer chamada, tá? Só que tá me chamando WhatsApp e eu tô disponível, tá? Pra quem quer, tá? Vou deixar aqui o meu WhatsApp aqui embaixo, tá? Pra vocês aí, tá bom? Pra vocês que querem comprar vídeo, pra vocês querem comprar fotos, fazer vídeo chamada com a Paola, tá? E também, gente, falando pra todos vocês, tá? Que eu tenho um grupo de Telegram, quem quiser tá entrando no grupo Telegram, tá? Só me chamar no WhatsApp também, tá? Vocês vão pagar R$29,99, tá? No grupo Telegram, tá? Lá tá meus vídeos, fotos, lá tá tudo meu lá, tá bom? E agradecendo a todos, tá bom? E também, gente, quem quiser assinar o Olifans, assinar o Privasse, tá? Tem o Olifans, tem o Privasse, tá bom? Quem quiser tá assinando, é só tá assinando lá, tá bom? Eu vou ter que deixar o link também aí nos vídeos pra vocês, tá? Pra vocês, quem tiver interesse, tá assinando, tá? Eu agradeço a todos, tá bom? Um forte beijo, vai ter vídeos todo dia pra vocês, tá bom? Ó, um beijo da Paola, tá? Tchau, gente, beijo!